Bruno, já está roubando antes de começar a parada. Não, roubando não porque não começou. É igual o vestibular. Se não começou a prova, você pode colar. Para! Quem eram os quatro emparedados? Stop! Domi, alface, black e lari. Alface, domitila, lari e César. Não dá pra ler nada que ele escreve. Qual foi a porcentagem de eliminação da Larissa? Stop! 66 pontos. 70, não tá tendo pra entender isso aqui. 70 que é. É, o seu é o quê? Pra mim é um 8. Meu é um 8. Tá errado. De quem foi o último show que rolou na casa? Stop! Não, não vou aceitar. Virou uma brincadeira sobre letra ruim. Não pode virar. Não é sobre letra ruim, você rabiscou. Quem perdeu o desafio do quarto branco e qual foi sua punição? Stop. Domi, tila, paredão. Poxa, cara, desculpa, mas era carro branco. Sério, é inacreditável. Até eu paro pra pensar. Quantas horas a Domitila ficou no quarto branco? Stop. Ah, não sei se eu sou. 32 horas. 36. 35. Qual música a Domitila cantou para consolar o César Black? Stop! Baby Shark. Baby Shark. E rabisca. E ainda dá stop. De acordo com alface no jogo da discórdia, quem é a dona Lourdes da casa? Stop! Sapato. Sapato. Quem eram os generais do jogo da discórdia? Stop. Vacilo. Não. O César e Guimê. Não, direitinho você escreveu, senão está errado, né? Que é o Fred e o César. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, falando que esse sistema não funciona, porque o Bruno escreve tudo de qualquer jeito, ele tenta ganhar e ele perde e está tudo cagado. Mas olha a minha letra, como é boa. Só que para eu escrever assim, demora, cara. Tem que mudar o sistema. Minha letra é boa, estou fazendo cadernos de caligrafia. Ah, então você vai inventar outro jeito de a gente jogar o jogo, porque cada semana você inventa um negócio. Aqui. Eu sei escrever. Eu sei que você sabe escrever. Você só não gosta. Mas semana que vem tudo pode mudar. Fiquem ligados que tem mais um quiz, está chegando no final. E eu gosto de deixar sempre esse suspense para a reta final, porque eu sei que vocês que são The Lookers estão comigo até o fim. É muito suspense, não dá nem para... Nossa, é sempre uma surpresa. Valeu, galera. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Pô, mas eu sabia bem, hein?